Você sabe o que pensam ou o que pensavam alguns dos nossos altos magistrados sobre a corrupção na era petista? Bom, como eu fui desautorizado a emitir a minha própria opinião, eu decidi recorrer a eles para melhor descrever esses escândalos. Afinal de contas, é improvável que essas ilustres autoridades judiciárias mandem tirar do ar suas próprias declarações e falas sempre tão eloquentes, ponderadas e pertinentes. Como todos já sabem, nessas eleições, nosso programa opera sob escancarada censura. O boletim de hoje, como tantos outros, foi redigido e gravado com restrições em reação a uma polêmica decisão do TSE. Para quem me acompanha no Instagram, pelo arroba boletim Coppola, eu peço uma gentileza. Por favor, marque advogados, promotores, procuradores, juízes, desembargadores, defensores públicos, delegados, policiais, cartorários e outros bachareis em direito que você conheça. Será muito interessante saber a opinião deles sobre o tema de hoje. Em decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral, tribunal irmão do STF, proibiu que alguns fatos envolvendo Lula da Silva fossem objeto de crítica e análise. Além disso, o TSE impediu que alguns termos de natureza penal fossem utilizados para descrever o candidato petista à presidência da República. Segundo a Justiça Eleitoral, a caracterização de Lula como ladrão ou corrupto, por exemplo, violaria o princípio da presunção de inocência. A ideia de que ninguém pode ser considerado culpado até a conclusão da ação penal e seus infindáveis recursos. Lula, por sua vez, se declara inocente e se considera, aspas, a viva alma mais honesta desse país. Contudo, no auge da Operação Lava Jato, muito antes de concluído o devido processo legal e antes mesmo de proferidas as sentenças condenatórias contra Lula e seus aliados, ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestavam publicamente denunciando e criticando a corrupção durante os governos do PT. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Percebam que nessa entrevista de 2015, o ministro Gilmar Mendes não classificou as administrações petistas como uma democracia, mas sim como uma cleptocracia. Um governo gerido por ladrões, tendo a corrupção como finalidade. Segundo o ministro, havia um plano perfeito para o PT se eternizar no poder. Uma estratégia criminosa que envolvia mais de 2 bilhões de reais desviados da Petrobras. Dinheiro suficiente, ainda segundo o ministro, para financiar eleições ilegalmente até o ano de 2038. Bom, em 2016, o mesmo Gilmar Mendes impediu a posse de Lula como ministro do governo Dilma Rousseff, também do PT. Segundo a decisão cautelar, havia evidências de que a indicação visava fraudar investigações criminais, impedindo a eventual prisão de Lula por ordem do juízo de primeira instância. No caso específico, eu até anotei isso na minha liminar, o que ressai é pelo menos a impressão de que pode ter ocorrido mesmo um crime, não um crime de responsabilidade, mas um crime mesmo do Código Penal, que é o crime de falsidade. A possibilidade de que tenha havido, de fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Impedido de assumir o cargo, Lula perdeu o foro privilegiado, foi julgado em primeira, segunda e terceira instâncias por dez juízes, desembargadores e ministros, foi condenado e preso em 2018. No ano seguinte, devido à mudança no entendimento do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância, Lula foi solto, como vários outros condenados por corrupção, e algum tempo depois, suas ações penais foram anuladas em controversa decisão do Supremo. Ato contínuo, em razão da sua idade avançada, alguns delitos prescreveram, e a justiça brasileira perdeu seu direito de punir Lula, ainda que os crimes tenham existido, de fato. No ano passado, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes foi indagado sobre a alegada inocência de Lula da Silva. Aspas. Anular as condenações impostas pela Lava Jato ao ex-presidente Lula. Legitima o discurso do PT de que ele não praticou corrupção? Não. Resposta de Gilmar Mendes. Não. Ou seja, não significa que ele não praticou corrupção. O que o tribunal está mandando é que o juiz competente processe e julgue as denúncias. É isso. Não foi uma absolvição. Nesse mesmo sentido, ao justificar por que votaria em Jair Bolsonaro e não em Lula da Silva, o ex-ministro do Supremo, doutor Marco Aurélio Mello, nos ofereceu uma explicação complementar sobre a situação penal do candidato do PT. Como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma, e que foi condenado em quatro, se não me falha a memória, quatro processos-crime por crime, por delito contra a administração pública. disse, ah, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. Mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre esse último trecho da fala do ex-ministro Marco Aurélio, sugerindo que o STF estaria atuando de forma parcial e partidária, vale lembrar que o jornal O Globo, em editorial recente, classificou o ativismo do Supremo como um risco preocupante à democracia, acrescentando que a impressão que a corte tem transmitido é a de que o tribunal se tornou um, aspas, partido de oposição ao atual governo. Mas voltando às falas do doutor Jomar Mendes, é preciso reconhecer que alguém está faltando com a verdade nessa história. Ou Lula, ou o próprio ministro do STF, o que seria gravíssimo. Afinal de contas, as entrevistas do magistrado em 2015, 2016 e 2021 desmontam completamente as três principais narrativas da campanha petista sobre o tema da corrupção. Primeira narrativa, a de que Lula é inocente porque foi absolvido pelo STF. Segunda narrativa, a de que Lula e seu partido sempre ajudaram as autoridades na apuração dos crimes. E terceira narrativa, a de que a corrupção no governo petista era apenas pontual e aleatória. A respeito desse último tópico, a natureza e a dimensão da corrupção durante o Lulopetismo, vale a pena ouvir a opinião do então ministro da Justiça, agora integrante do STF e presidente do TSE, doutor Alexandre de Moraes, em 2016. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se, ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Nessa fala contundente, o ilustre ministro nos leva a refletir sobre os malefícios da corrupção. Imagina quanta coisa poderia ter sido feita pela segurança, pela saúde e pela educação dos mais pobres não fossem os bilhões de reais desviados durante os governos petistas nas décadas passadas. Mas, enfim, eu fiz questão de selecionar declarações dos ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, porque esses magistrados não foram indicados ao STF por governos do PT. Eles foram nomeados, respectivamente, por Collor, FHC e Temer. Eu imagino que, dessa maneira, a opinião deles sobre os governos Lula e Dilma tenda a ser um pouco mais imparcial que as dos seus colegas. Mas, claro que isso é só uma especulação. Infelizmente, como eu já expliquei mais cedo, por motivo de censura, eu estou impedido de registrar a minha própria opinião sobre a corrupção durante o lulopetismo e o caráter dos principais políticos implicados nesses escândalos antidemocráticos. Contudo, me consolo o fato de que você ainda pode manifestar a sua opinião e o seu veredito sobre a corrupção no país. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus.